O que acontece com o inverno desse país? O frio unifica. Unifica. Fala, meu povo! Tá muito frio. Tá sim. Cara, eu vou gravar um vídeo sem camisa. Ah, para. Me dredom no vídeo. Enfim, viemos aqui fazer uma DR pública. É, esse vídeo é uma DR pública. É que já começa assim. Já começa na treta, sai de perto de mim. Tá, DR. DR. A gente precisa ver a mesma coisa? Como assim? Como assim? Como assim eu preciso deixar de ver um episódio do meu seriado? Porque é que eles não podem ver. Como assim eu não posso ver? Não que você não queira ver. Às vezes você não pode, tipo, muito trabalho. É, às vezes eu não posso. E aí eu não posso ver também? Não. Não. Ué, existe um bom senso coletivo. Ah? De que casais que assistem coisas juntos devem assistir todos os episódios juntos. Concordo. De alguma série. Concordo. Mas não obrigatoriamente eu precise ver uma única vez aquele episódio. Eu posso ver sozinho o episódio porque eu tô com muita vontade de dar um público pra ver. Não, mas não dá. E depois eu assisto com você. Não dá pra confiar. O quê? Não dá pra confiar porque o ser humano funciona assim. Você tá lá vendo o seu episódio. E aí acontece uma coisa surpreendente. Sim. E aí você fica tipo... Acabou. Você é assim. Você se surpreendeu. Sim. Aí você vai ver a segunda vez. Você já sabe que aquilo ali tá chegando. Aquela cena surpreendente tá chegando. E aí o que que você faz? Simulação. Tá vindo uma cena surpreendente. Certo? Eu já vi. Eu já sei que a cena tá chegando. Na hora que ela tá chegando, tu faz assim, ó. Faz mesmo? Faz mesmo? Porque você já sabe o que vai acontecer. É tipo um alerta spoiler, né, cara? Você não sabe como vai ser a cena. Mas você já se prepara porque vem uma cena. Porque a pessoa tá ali, ó. Entendeu? Tu para de ver o seriano pra ficar prestando atenção quando a pessoa vai te olhar. Exatamente. Então, esse bom senso coletivo de que casais precisam ver as séries juntos... É pra evitar isso ou olhar? Até o final, é pra evitar o alerta spoiler. Custa assistir junto? Ah, caralho. Custa você parar tudo que você tem na sua vida para me dar o meu momento quando eu quero ter o momento? Mas não é essa questão... Por causa de uma olhada? Mas não é essa questão. Além dessa questão do bom senso coletivo, tem outro ponto importante. Sim. Que é, nós temos a sorte de termos gostos muito parecidos. Muito parecidos. E aí, calha da gente sempre escolher mais ou menos as mesmas coisas. Tipo, quando a gente tá afim de esvaziar a mente, a gente vai pra aquela comédia bem galhosa. Comédia Adam Sandler. Quando a gente quer uma coisa mais complexa e tal, a gente vai pra um sci-fi, um documentário. A gente vai sempre em busca desses filmes assim. Conclusão, então. Conclusão. Podemos gostar de coisas diferentes. Sim. E podemos ter nossos momentos sozinhos pra assistir o que gostamos independentemente do nosso relacionamento. Sim. E a gente continuou a ser manda a partir daí. Tá, a gente ser manda eu acho que não é um ponto que vai... É, não é um ponto que se dora, gente. E o segundo ponto importante é, se a gente assiste um seriado junto, ou começou... Nossa, tem uma coisa que acontece às vezes que eu acho surreal, que eu não concordo, que é, você começou a ver um filme, tocou o telefone, aí a pessoa vai lá atender. Passa 20 minutos e a pessoa tá lá no telefone ainda. E você tá ali, tipo, esperando pra continuar vendo filme. Aí, é do seu bom senso arrumar alguma coisa pra fazer enquanto a pessoa tá no telefone. Mas você é a pessoa que fica no telefone meia hora! Então, preste atenção na dica que eu tô te dando aí. O que você não pode é ir lá na pessoa e falar... Posso continuar assistindo? Óbvio que não! Óbvio que não! Claro que sim, depois de volta! Óbvio que não! Óbvio que eu assisto, vou ver as coisas legais enquanto você tá no telefone. Aí, depois, quando eu voltar pra assistir de novo com você, eu vou fazer aquela olhada... A cara do... Se você é do meu time, que acha que tem que assistir junto sim, não pode assistir antes, independente da situação do universo. E isso vale pra casal e pra amigos que assistem a mesma coisa, porque tem um montão! Posta aqui embaixo, eu concordo com a Cris. Hashtag Team Cris e hashtag Team Panda, se você não concorda com isso, pela liberdade de ação do que você gosta, assistindo o momento que você quer! Eu tenho dito! Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pensei-nos pelas redes sociais, que é tudo, coxinha é nerd! A gente posta vídeo novo toda terça, quinta e sábado e toda quarta-feira sai uma dica de livro bem legal aqui. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tá, mas posso fazer uma última pergunta? E se eu fingir surpresa pela segunda vez? Imagina que engraçado seria! Não tem cabimento, não tem cabimento! Agora vou assistir aquele episódio maroto, enquanto tu fica enrolada aí!